voltando aqui com o meu macarrão já finalizado olha aí com o queijo mussarela em cima então com meus ovinhos de codão cozidos com o macarrão é pra vocês verem como ficou o macarrão olha que delícia e agora eu vou fazer aqui vou colocar no prato pro Jorge depois eu vou fazer o meu prato comprido olha aí que delícia muito bom ó se você quiser impressionar isso a gata seu gato faz esse macarrão gente fica divino ó tá vendo delícia muito bom e colocar aqui uns rovinhos de codorna pra decorar um monte de cozinha limpinha tá vendo ó tá vendo aqui são os ovinhos de codorna as almôndegas aqui vai pro prato feito do Jorge então esse macarrão aqui é feito com almôndegas tá vendo enrola as almôndegas primeiro com creme de cebola coloquei salsinha desidratada e tomilho desidratado misturei bem a carne tem que misturar a massa bem até soltar da vasilha tá fica tipo uma massinha de pão e aí o que você vai fazer vai fazer as bolotinhas do jeito que você quiser grandes ou pequenas como queira o Jorge não gosta que eu faça as bolinhas pequenas que eu reclama então o que você vai fazer você vai fazer aquele molho eu dorei a cebola eu dorei a cebola com alho no azeite com manteiga coloquei lá um pouco de molho de tomate esse molho de tomate pronto ele já vem com orégano vem com alho entendeu e com manjericão eu coloquei o manjericão que eu tinha congelado não gostei muito ficou um pouco amargo não achei então eu cozinhei as almôndegas no molho aí postei o meu pimentão também refoguei a cebola com pimentão também e coloquei o molho de tomate fiz aquele molho bem aguadinho coloquei em fogo baixo coloquei as almôndegas dentro para cozinhar em fogo baixo durante 40 minutos tá fogo baixinho de vez em quando vai lá eu repeti um pouco da água para não grudar ficou perfeito olha aqui a vasilha nem queimou aqui ó aqui a vasilha que eu cozinhei as almôndegas aqui a vasilha que eu coloquei no macarrão aí enquanto isso você vai põe a água para ferver do macarrão não tem problema o molho ficar pronto a almôndegra ficar pronto antes não entendeu você reserva depois qualquer coisa dá mais um esquentar de nó de servir e aí depois que eu cozinhei o macarrão durante eu coloquei 20 minutos porque esse macarrão aqui eu achei mais durinho ele ficou no ponto certo olha não ficou muito cozido nem cru porque eu não gosto de macarrão dente não detesto aí eu coloquei 15 minutos eu achei que não ficou bom cozinhei os ovinhos de cordona junto com o macarrão aí depois eu escorri o macarrão lavei ele que eu lavo ele põe em água fria para sair um pouco do amido e depois eu coloquei aqui nessa vasilha aqui nessa vasilha aqui nessa panela que o meu tabulejo de marinex de vidro ele quebrou então eu coloquei nessa panela aqui mas só eu e o Jorge mesmo não tem que ficar fazendo muita aoê não né então eu coloquei aqui o macarrão dentro virei as almôndegas aqui dentro com o molho entendeu eu dei uma esquentadinha no molho antes coloquei um pouco de queijo ralado e aqui para servir no prato com os com os ovinhos de cordona então se você quiser impressionar alguém com a sua gata o seu gato com esse jantarrazinho super prático super rápido ok fica aí a dica da semana eu tenho essa receita também só põe em espaguete com almôndega tá mas é parecido assim só você muda o macarrão como queira eu fiz com fetutine mas você pode fazer com talharinho também com o macarrão que você quiser gravatinho aquilo que você quiser e tem lá na minha no meu blog que tu se dá raquel eu tenho lá a receita do espaguete com módegas tá completa lá no que tu se dá raquel vai lá no meu blog lá dá uma curtida segue lá o meu blog segue aqui o meu canal que é o raquel nos estéis tem dicas daqui dicas de culinária tá dicas da avó por aí vai um pouco de cada coisa um pouco das minhas vivências por aqui se você gostou desse vídeo curte compartilhe com os amigos se inscreve no canal vai lá também segue o meu blog que tu se dá raquel vou ficando por aqui com essa linda imagem desse macarrão beijo tchau